Sabe que eu tenho o hábito, Roberta, já desde criança, de ouvir rádio, eu adoro ouvir rádio. É um dos meus prazeres, independentemente do lugar onde eu esteja. No interior dos cafundós do Brasil, dos Estados Unidos, da Rússia, eu fico ali monitorando. Na Rússia é um pouco mais complicado, não dá pra entender muita coisa quando eu estive por lá, mas eu ficava ali pescando algumas coisas no rádio russo. Foi o meu grande parceiro durante muito tempo, ensinado pelos meus avós, pelos meus pais, e até hoje faz parte do meu cotidiano. E você sabe que aqui em Nova Iorque tem a rádio que inspirou o formato da Band News FM lá atrás, há quase 18 anos, que é a Ten Ten Wins, uma rádio que revolucionou o noticiário de rádio aqui nos Estados Unidos, de Nova Iorque em especial, num mercado muito competitivo, e a Band News FM se inspirou um pouquinho. Me dê a época, o slogan dele, me dê 20 minutos, te daremos o mundo e tal. E eu ainda ouço muito rádio por aqui. E hoje cedo, numa dessas coisas que a gente faz também no Brasil, estava sendo falado sobre essas efemérides, essas datas que são lembradas. E o locutor da rádio, hoje aqui em Nova Iorque, estava lembrando que exatamente há três anos, ou seja, no dia 16 de março de 2020, a cidade de Nova Iorque entrava em lockdown, em meio ao aumento de casos de Covid. E aí passou um filme na minha cabeça, de algo que eu vivi, eu cheguei aqui em Nova Iorque no meio dessa loucura, no meio do auge da pandemia, Nova Iorque chegou a ser a cidade que mais tinha casos, que mais tinha mortes no mundo, ou seja, era o epicentro da doença, né? E sabe aqueles filmes, Roberta, que a gente vê de zumbi, de ataque, de fim de mundo, onde aquelas cidades que você costuma ver, um formigueiro de gente, você passa na Times Square, você não consegue andar, até hoje é assim, né? Metrô de Nova Iorque, você tem que dar uma cotovelada no outro e tal, para conseguir passar e entrar no metrô, enfim, aquelas coisas de filme, e aí eu cheguei aqui justamente com Nova Iorque no lockdown, as pessoas só poderiam sair de casa, só podiam sair de casa para ir na farmácia ou no mercado, o resto estava tudo fechado, então, pela minha profissão, eu tinha que sair de casa, fazer reportagem e tal, então eu circulava um pouco mais, e assim, na Times Square dava para jogar bola, não tinha ninguém, ninguém, nenhuma alma viva, metrô, tudo vazio, é muito impressionante você lembrar que há três anos, ou seja, pouquíssimo tempo atrás, a cidade que mais pulsa no mundo estava vivendo esse esquema de lockdown, então hoje exatamente foi essa data, Nova Iorque teve quase 80 mil mortes por Covid-19 na pandemia, um em cada 243 moradores, aquela estatística que o pessoal faz por aqui, acabaram morrendo, hoje a realidade é outra, felizmente a vacina chegou, Nova Iorque voltou a ser aquela Nova Iorque, não desses filmes de zumbi, mas de filme mesmo de Nova Iorque, ou seja, é difícil você conseguir andar muitas vezes pela calçada, complicado entrar no metrô na hora de pico, a Times Square, a gente fazendo TikTok, dancinha, ou tirando foto para cima e para baixo, tão bom você poder respirar sem máscara, esse ar, mesmo poluído de Nova Iorque, mas enfim, de uma realidade completamente diferente. Enquanto a gente relembra esse momento que o mundo passou, não só aqui em Nova Iorque, mas o mundo inteiro passou, as notícias continuam chegando de uma realidade atual presente que parece semelhante a um filme de Hollywood, como parecia esse ataque zumbi que Nova Iorque quase viveu nessa época da pandemia. Por quê? Porque uma investigação das Nações Unidas, que acabou de ser revelada, mostrou que ataques russos contra civis na Ucrânia, incluindo tortura, constituem crimes de guerra, possivelmente crimes contra a humanidade. Ou seja, o relatório que acabou de ser divulgado aqui em Nova Iorque pelas Nações Unidas, mostram que o governo do presidente Putin cometeu crimes de guerra, crimes contra a humanidade, provavelmente nessa guerra que prossegue na Ucrânia. É incrível como a humanidade, o ser humano que poderia muito bem ter aprendido com esse momento dificílimo, que qualquer um sobreviveu, basta ver a quantidade de gente que infelizmente foi embora, mas em vez de ter aprendido com esse momento e ter pensado em coisas melhores, coisas propositivas, não, pelo contrário, engatou uma ré nessa guerra que prossegue e com barbaridades que agora a ONU acaba de concluir que de fato aconteceram. Crimes de guerra, crimes contra a humanidade, evidentemente, lá na frente, talvez daqui a três anos, como é efeméride do dia, do início do lockdown aqui em Nova Iorque, a gente vai olhar para trás e vai falar como foi possível que tudo isso, infelizmente, aconteceu. Obrigado, Roberta. Obrigado. Obrigado.